Em reunião no sábado dia 15 aqui na empresa Copesa, que é a empresa responsável pela coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura Ficou acordado e decidido que os garis iriam receber na terça-feira dia 18 até as 14 horas Eles trabalharam apenas no domingo, na segunda e na terça por parte da manhã Já à noite eles paralisaram o serviço deles aqui no município porque não receberam ainda Hoje, quarta-feira 19, eles permanecem paralisados, enfim, permanecem em greve Porque segundo eles não receberam o pagamento do mês de novembro e nem o décimo terceiro Segundo informações dos próprios garis, eles só retornam ao trabalho Depois que eles receberem aí o salário do mês de novembro e também o décimo terceiro Enquanto isso, o lixo se acumula aqui no município de Rolim de Moura Agora resta saber realmente o que está acontecendo Se é a Saneron, enfim, se é o município que não repassou o dinheiro para o consórcio E se é realmente o consórcio que não repassou esse dinheiro para a empresa responsável Pela coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura Enfim, agora ninguém se sabe quem é o culpado Se é a Saneron, se é o consórcio, enfim, quem realmente está falando a verdade Mas o importante é que os garis realmente recebam o seu salário e o décimo terceiro que está em atraso A nossa equipe de reportagem procurou a superintendente da Saneron Aqui no município de Rolim de Moura, a Simone Paz Para falar sobre a paralisação dos garis aqui no município A empresa está parada e segundo os garis é pela falta de pagamento do mês de novembro E também do décimo terceiro Nós procuramos aqui a Simone Paz e segundo ela só vai se pronunciar sobre o assunto Depois que tiver uma resposta concreta da direção do consórcio Até então ela está aguardando a resposta da direção Para que ela possa se pronunciar quanto a paralisação dos garis aqui no município de Rolim de Moura Obrigado! Obrigado! Obrigado!